Gente, tô no meu cantinho, todo reformado, olha a turma aqui, olha a turma aqui, olha a galera aqui, Oi Joyce, olha a turma aqui, estamos todos prontos pra começar o Power, hoje é um dia de teste, testando maquiagem, testando cabelo, já fiz maquiagem, agora a gente tá com essa colorida com brilho, já fiz sem isso, aliás, ó, fechei o máximo, estamos testando as coisas, porque nada do que a gente tá gravando hoje, vocês podem esperar, porque maquiagem colorida, meu amor, vai ter pra dar, pra vender, pra emprestar. Ai, que saudade da van, oi Clau, tudo bem? Itapicereca, aqui não tá Itapicelundon, tá um calor, gente, hoje, porque aqui é assim, 8,80, combina comigo. Vamos pro nosso galpão de provas, ei, que curiosidade, ai meu Deus, ufa, vamos lá, Claudio, pilotado por hoje. Entrando pra coletiva, é hoje que a gente vai conhecer os 13 casais Power, ai, haja coração e emoção, hein? A coletiva já prontinha, vai ser online, todo mundo pode acompanhar. Então, eu vou Working Itapicelundon, vai ser online, todo mundo pode acompanhar, vou comer, tá um mestrado, vou comer, tá um mestre aqui, eu vou comer. Isso, eu vou comer, tá um mestre aqui, eu vou comer. E tem um mestre aqui, eu vou ficar lá, tô bem, tá um mestre aqui, eu vou comer. In the end, I think of you Nothing's fine here without you Sun won't shine till you come through Till you come back, I'm missing you Can't hold myself, I'm missing you I can't stand this life alone Don't make sense now that you're gone Till you come back, I'm missing you Can't hold myself, I'm missing you E se você gostou, curte, comenta e compartilha Dá essa força pro canal Tem Power Campo Brasil aqui no canal Então até o próximo vídeo, bye!